Olá malta, vocês me viram a mais um vídeo, desta vez mais um vídeo daqueles em que obriga a minha irmã a gravar um vídeo comigo, em que a força, espanco-a, maltrato-a, só para ela gravar comigo, a troco de nada. Vocês adoram estes vídeos, não adoram malta? Adoram. Mas pronto. Espera aí. Ah, bonjour. Se me appelle Jean-Pierre. E hoje eu vou estar a ensinar esta pequena criança degenerada à arte da pintura. Eu fui contactado por esta pequena criança há uns dias a dizer, por favor, se vos beijam, Jean-Pierre, eu preciso de aprender a arte da pintura com o melhor, eu quero aprender a pintar. E eu, claro, humilde como sou e tão espetacular, não pude ficar indiferente ao pedido desta criança. Então, aceitei ajudá-la. Qual é o valor de 400 euros? Primeiro, antes de tudo, diz-me, quem és tu, pequena criança? Fechamos. Eu não quero saber quem tu és, eu quero saber o que tu és, compreendes? E é isso que hoje vamos estar a explorar através da arte da pintura. Vamos conhecer-nos mutuamente através da arte da pintura. Compreendes? Sim, sim. Deixa-me fazer-te agora outra pergunta, criança. Pequena criança degenerada, com pouca capacidade intelectual. O que é que tu achas que é preciso ter para fazer uma pintura? O que é que tu achas que é preciso realmente para poder pintar? Criatividade. Não, criança burra. O que tu precisas é de uma tela branca e outro tipo de materiais. Mete aqui a mão. Criança má, vais ter de aprender muita coisa hoje. Tens jovem de ser o teu professor, sabes, pequena criança? Hoje tens a oportunidade de aprender com os melhores. Vais ter aqui uma pessoa totalmente diferente, tanto artisticamente como pessoalmente. Vais evoluir aqui como pessoa. Vais evoluir aqui como ser espiritual. Dá-me espaço, seu verme. Queres continuar a rir? Não. Queres continuar a rir? Não, 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 não. Pela criança, achas que isto tem piada, é engaraçado. Ah, 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 quer rir comigo? Que tu a... Ok, tela branca. Temos aqui então a nossa tela. Vou aqui prender a tela. Sim, me demora muito. Temos aqui montes de tintas coloridas de várias cores, ok? I'm so sorry. I'm so sorry! Desculpa, não conheço o teu nome. Qual é o teu nome, criança? Maria Ronao. Maria? Roró. Roró. É que tu é o nome, Roró? Achas que tens piada, pequena criança? Olha para mim a rir. Diz-me, criança, quais são as cores que queres utilizar na tua pintura? Temos esta cor que é azul. Ou então, se quiseres falar em francês, correto, não é? Se é de color é bleu. Não é bleu, é bleu. Bleu. Burra. Segura, bem alto. Senhor. Senhor. Senhor! Excuse-moi. Que das cores que queres utilizar, criança? Rosa? Rosa, yeah. Como? Rosa! Ecoute, rose. 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 Très bien. Um aspecto muito delicioso. Senhor. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Sim. Não, não, não. Ok, temos uma paleta de cores bastante interessante. Gosto bastante da junção destas duas cores. São cores que se completam muito bem, na minha opinião. São ambas cores. Cor... O que é que você está a fazer? Nada. Vamos pintar cada um com uma cor. Vamos pintar os dois individualmente. Queremos explorar as dualidades do indivíduo. Pintarmos ambos. Encontramos as nossas diferenças e as nossas igualdades. Estou bem para ti? Sim, sim. Trébia, fala-me de Ritor, leva-as a p*** com um tiro na cabeça. Antes de começar a pintar... Sim, sim, sim. Oh, Senhor! Oh! Oh! Antes de começar a pintar, eu gosto de fazer um pequeno exercício que nos vai permitir ter uma arte, uma expressão artística muito mais solta e criativa. Quero que feches os teus olhos, Maria Leonor, que faças respirações profundas e que te imaginas num sítio que te dê paz. Um sítio onde te sintas tranquila. Consegues ver onde estás? Eu vejo um pequeno gato a ser calcado múltiplas vezes na cabeça. Pobre gato. Ele está a morrer. Consegues ver o gato a morrer? Não. Velhos tempos. Vamos então começar a pintar, criança, ok? Uma linha. Muito bem. Sabe o que? Uma árvore? Estás a pintar uma árvore? Sim, sim! Uma árvore azul, claro! Por que não? Parece uma estrela, mas uma estrela com meteorite a passar ali. Uau! Leonor, tu tens um dom? Sim, sim! Isso, o que é isso? O que estás a fazer? Uma árvore é uma estrela! É uma estrela, é uma árvore! Muito bem, criança! Tu tens realmente um dom! Acho que vou desenhar o senhor aqui. Vais me desenhar a mim? Ah, que simpática! Eu vou continuar a fazer isto então, suponho eu, enquanto tu fazes isso. Eu sugiro que façamos aqui uma coisa no quadro que funda ambas as nossas partes. Consegue-me ouvir, criança? Criança? Ela não me está a ouvir. Eu sei que vou tratar disto, mas já vi muitas crianças assim. Sai do corpo desta criança! Sai, demônio! Afasta-te! Em nome de Jesus Cristo! Eu inf... Eu inf... Oh, meu Deus! Eu... Não sei pagar! Eu expulso o demônio! Eu não me despedito! Estás mais calma, criança? Sim. Agora, com isso o gerir é enquanto pintávamos, começarmos a entrar pelo lado um do outro. Não achas bonito? Não achas bonito? Não, não. Pronto, vamos então continuar a pintar o quadro, não é? Calmo, sem tentar matar ninguém. Não queremos matar ninguém, por não? Não. O quadro bonito, não é? Ponto, terminou a aula, acabou. Era isto. Aconteceu alguma coisa assim? Fiz lá uma coisa que pode ter sido estranha ou...? Há bocado tu começaste a... Não. 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 Aconteceu nada. Não quero dizer isso. Vamos continuar a pintar. E pronto. Terminamos a... O que é que está a fazer? Ah. Oui. Pronto. Já está. Acabou a pintura. Acabou a aula. Não quero... Oh! Oh! Que pena! Tu viste? Tão tarde. Tenho de terminar a aula. Não temos tempo para mais... Não! Não temos mais tempo. Vais ter de ir embora agora. Está bem? Pronto. No! Oh! Tão tarde! Hoje não temos mais tempo. Que pena! Vai ter de ficar para uma próxima. Acabou... Falava de mais... No? No? Então pronto. Foi muito bom pintar... Pintar contigo hoje. Espero que tenhas gostado e aproveitado esta aula de pintura. Ahm... Eu vou... Eu vou embora. Obrigado por... Ok! Pronto. Acabou o meu tempo. Obrigado. Eu vou embora. Eu vou embora. Eu vou embora. Bad Tilt. Oh wow! Este dia mais uma vez foi para acionar pela Bad Tilt. Um site... Um site de casino online e apostas esportivas com as melhores horas do mercado. Aproveita e já utiliza o código exclusivo para 100% de bônus. Eu tenho 500€ no teu primeiro depósito. Fantástico, malta. Se quiserem um site de apostas esportivas ou Casino Online fiável e ao utilizar até me estão a ajudar. Bad Tilt é a solução porque é top. E eles... Dão-me... Portanto mal da vez de vídeo. Espero que tenham gostado. Agora vou trincar estas plantas ou assim. Uau! Sabe mal. Portanto mal da vez de vídeo. Espero que tenham gostado. Se não gostaram do vídeo deixe o seu like. Comenta o que deixaram. Subscrevam o canal se ainda não se inscreveram. E vemo-nos no próximo vídeo. Gosto muito de vocês. Por amor. Tchau!